Olá você que tá chegando aqui no canal mais saudável do Brasil hoje eu vou te contar aqui uma receita muito simples com alimentos que você tem na sua dispensa para você fazer no seu dia a dia que vai te ajudar muito a conseguir melhorar sua alimentação não só no sentido de te repor antioxidantes alimentos que vão te ajudar na queima de gordura e que podem te ajudar também a diminuir o inchaço e de forma geral como complemento te ajudar no processo de emagrecimento também então tem um objetivo é perder barriga e emagrecer não deixe de seguir essa minha primeira dica segue a Nutra do mesmo barra nas redes sociais se você não me segue no YouTube agora faz a sua inscrição no YouTube no canal com a Nutra se você não me segue no Instagram segue no Instagram também já são mais de um milhão para todos os seguidores aproveitando dicas diárias que eu compartilho no Instagram então não deixe de seguir nas redes sociais e também ativar o senhor para receber todas as notificações eu sempre acredito e muito e falo muito para vocês do poder dos alimentos e para isso eu acredito que conhecimento transforma então antes de soltar uma receita pronta por aí eu gosto de conversar com você e mostra para você porque eu escolhi cada ingrediente isso é muito importante porque assim você vai saber porque você tá fazendo aquilo primeiro ingrediente que a gente vai utilizar é a couve folha a couve folha ajuda a secar porque ela também é muito rica em cálcio diminui o desejo por doces ajuda a destoxificar o metabolismo ajuda porque é um excelente diurético então é uma folha é uma verdura é um vegetal que você precisa consumir na sua rotina não só em uma receita mas também no seu dia a dia também inclusive mulheres que falam que tem muita queda de cabelo ou aquelas pessoas que não gostam e não querem tomar leites e derivados para dar uma desinflamada é muito bacana você consumir a couve porque na couve a gente encontra muito cálcio e também consegue ter nutrientes que vão ajudar na prevenção da queda de cabelo segundo alimento e hoje inclusive eu fiz uma publicação no meu Instagram sobre ele é a maçã a maçã é uma fruta que muitas vezes as pessoas acham que aumenta a fome isso só acontece quando você tá com picos de açúcar muito alto no seu organismo então aquela ideia de que a maçã aumenta a fome vem porque com certeza o seu contexto alimentar o conjunto da sua alimentação não tá bacana e aí por isso ela aumenta a fome porque você provavelmente tá consumindo em horários errados não tá sabendo combinar os alimentos mas de fato a maçã ela é uma fruta que poderia sim ser utilizada no processo de emagrecimento que ajuda você a diminuir a sua força e ela é um carboidrato de médio baixo índice glicêmico outra fruta de baixíssimo índice glicêmico que vai ajudar no estufamento na via é o limão ele é muito bom para quem tem problemas digestivos porque o limão apesar de ser ácido nosso corpo ele é ao caminho então ele vai regular o ph do seu sistema digestório vai ajudar na digestão como um todo e é uma fruta que é uma fruta que praticamente não eleva o açúcar do sangue e você precisa acessar em várias recepinhas para dar um upgrade e aumentar o termino C também dessas combinações como essa recepinha feita para dormir, fome, saciar, te ajudar na digestão e te ajudar diretamente ao você alcançar o seu objetivo da barriga sequinha eu não poderia deixar de acrescentar um gengibre porque muitas pessoas não gostam que não podem consumir mas o gengibre tem um subjetivo chamado Vigerol que é maravilhosa para um objetivo de queima de gordura ajuda bastante no processo de saciedade é riquíssimo em nutrientes e também ajuda a montar no centro do hormônio no processo de desinflamação então eu acrescentaria e vamos acrescentar o gengibre também E para finalizar vamos adicionar também a cúrcuma a cúrcuma que é super poderosa no processo de queima de gordura ela é rica em confinina, tem suave no óleo, tem antioxidantes, ela é um poderoso anti-inflamatório e quando a gente combina a confinina com outros nutrientes como o limão por exemplo com a base de ácido a gente consegue potencializar o seu efeito para você fazer essa combinação você vai utilizar uma folha de couve pequena meia maçã meio limão duas vascas de gengibre ou um pouquinho, a metade só um finalzinho da colher de café de gengibre também a metade de um colher de café que é menor da cúrcuma ou curcumina ou açafrão da terra e mistura toda em 250 ml de água essa combinação, essa metade deve ser consumida imediatamente após o preparo só que eu preciso te alertar uma coisa muito importante apesar de todas as nutrientes ajudarem o seu corpo a queimar gordura o que faz você secar de fato é o que você come a cada refeição então não adianta você todos os dias realizar, praticar essa receita, ficar muito preocupada e não tem aquele ingrediente, não tem o gengibre não pode a cúrcuma e isso te impede de emagrecer não fique com essas doenças o mais importante que você tem que entender é que o que você come no café da manhã no almoço, no jantar é o que vai gerar o potencial de queima de gordura no seu organismo essas receitas essas combinações chás, sucos elas vão servir basicamente para otimizar o processo então nada de anjo se você acorda de manhã e faz o coco vou fazer aqueles lances sem padrão nenhum sabe? vou tomar banana no meio da manhã vou tomar um suco de laranja sem açúcar porque eu acho que isso não engorda só que você leve os seus picos de insulina e vão travar o seu queima de gordura por isso, é muito importante que você aprenda a combinar os animais em cada refeição e aproveite receitinhas como essa por isso, se você quer aprender mais sobre como fazer essas combinações inteligentes do que comer no café da manhã no almoço, no jantar para queimar gordura da laranja para conseguir alcançar o seu objetivo eu te convido para você conhecer o site do meu programa online chamado cksemdieta.com.br o cksemdieta.com.br o cksemdieta.com.br é um programa online que já ajudou mais de 27 mil pessoas a alcançar o objetivo da laranja sequinha e a próxima pode ser você lá a gente tem várias receitas especiais explicando o ajustamento na hora que você consome as quantidades, os alimentos tudo isso para você alcançar o seu objetivo aproveitando alimentos naturais que você tem nesse vídeo para você tem que ver sobre mais tem aqui na descrição desse vídeo o site para você acessar, conhecer e fazer a sua inscrição no programa ou então digita aí www.csemdieta.com.br vou amar te receber o time mais saudáveis aqui no Brasil para fazer você conseguir alcançar o objetivo da laranja sequinha com muita saúde então por isso acessa o site agora para você conhecer o programa SSN me vejo no próximo vídeo até a próxima